Em Salvador, neste lance, o juiz da pênalti em Dedimar. Portuguesa não gostou da marcação. Na cobrança, Ney. Vitória 1 a 0. A portuguesa vai para o ataque e consegue um empate num golaço de Leto. Uma bomba. 1 a 1. O Vira da Lusa foi com mais um belíssimo gol. Agora do lateral, Zé Maria. Uma bomba de pé esquerdo. Final, vitória 1, portuguesa 2. O Vitória tem 19 pontos. O Flamengo tem 21. São ameaçados pelo rebaixamento. O Paissandu também. Mas o time de Belém do Pará chegou a 18 pontos ganhos com esta vitória sobre o São Paulo. O gol foi esquisito. Pedro Luiz tentou tirar, não conseguiu. O Bordom deu uma bomba. A bola bateu no Flávio Costa e foi para o gol. 1 a 0, Paissandu placar final. O União com 8 pontos está praticamente rebaixado. No Maracanã jogaram Botafogo e Bahia. Cruzamento de Sérgio Manuel. Cabeçada de Narcísio. Gol do Botafogo. Veja outra vez. Subiu bem Narcísio. No segundo tempo, o Botafogo não contou com o artilheiro Túlio. E Narcísio foi derrubado pelo goleiro Jean nesse lance. Pênalti. Wilson Goiano na cobrança. Ele define o placar. 2 a 0, Botafogo. O Botafogo dispara no grupo A com 23 pontos. 7 a mais do que Corinthians e Palmeiras. O Corinthians tem um jogo a menos. O único com boas chances de classificação.